Olha, tá bombando, Rosana Pires, tá bombando aqui no mundo inteiro, o Donald Trump e a Melania, a bela esposa dele, apresentaram, segundo ele, resultado positivo pra Covid-19. Exato. E agora, ele vai ter que ficar de quarentena. Foi uma secretária dele que pegou Covid, segundo disseram, e ele falou, vou ter que ficar de quarentena. E agora também, ele falou que tá com Covid, junto com a mulher e tal, vai ficar de quarentena. New York Times, os grandes jornais norte-americanos, falando o seguinte, querem ver... Ô, deputado, como é que você tá? Tudo legal? Deputado Kim Kataguini chegando por aqui. Deputado, senta aí, comenta essa nota aqui que eu tô vendo. Muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Nós vamos pro intervalo, a gente já volta falando de Brasil. Eu tô achando engraçado essa possibilidade aqui que os jornais norte-americanos estão comentando. Donald Trump falou que ele e a esposa estão com a Covid-19, né? Os jornais estão falando, precisa mostrar o exame, porque ele tá querendo fugir de debate, né? Ele já é famoso por fugir dos debates, né? E ele também tem muitos pontos vulneráveis. O Biden, por exemplo, também tem, mas ele tem usado de lações contra o seu principal adversário. Será que o Trump tá mentindo que tá com a Covid só pra não ir no debate? Se a moda pega, hein? Tem outros candidatos que não gostam de debate, né, deputado? Bom dia. Com certeza. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo espaço. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, bom dia. Eu acho que o Trump tá apostando ali nas votações presenciais e no não voto pelos correios, né? Que é a legislação eleitoral. Diferente aqui do Brasil, né? Que a gente tem uma justiça eleitoral. O pleito nos Estados Unidos é organizado pelo Congresso Nacional, né? E em alguns, inclusive os congressos estaduais. E em alguns estados, né? Que o Trump tem vantagem, né? Que é aquele, o círculo chamado Blue Collar, que é principalmente a, onde você tem o trabalho industrial, né? Que foi quando ele conseguiu fazer a virada dos estados democratas pra se tornarem estados republicanos. Ele aposta numa maior votação nele, numa maior adesão nele, que são pessoas que saem de casa pra votar. Nos Estados Unidos, um dos principais debates, né? Nas eleições presidenciais e pro Congresso Nacional, é você convencer o eleitor a ir votar. Que o voto diferente daqui, que é obrigatório, lá é facultativo. E o Trump conseguiu, né? Manobrar no Congresso Nacional pra que a votação na maior parte dos estados fosse presencial. Que ele sabe que ele tem vantagem que o eleitor dele é mais engajado do que o eleitor democrata. E, sendo assim, faltando aos debates, ele evita críticas ao governo dele, né? Ele se blinda de ataques do Joe Biden, que tá, com certeza, tem os seus pontos fracos, mas tá menos desgastado. Porque ele mesmo nunca foi presidente dos Estados Unidos, ele mesmo nunca foi governador. Então, tem um desgaste muito menor de nunca ter ocupado efetivamente o poder. Então, ele tá apostando nisso, né? De ir na inércia e nas votações presenciais, contando que a maior parte dos eleitores do Biden vai se abster. Tá certo. Daí, tô com Covid, não vou no debate, tá maluco? 8h51.